Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu continuo sendo o professor Roberto Borba Valiente, professor de arte de vocês aqui do ensino médio, novamente nessa segunda aula, certo? Que não prometo que vai ser mais chato que a primeira, porque é bastante parte teórica, mas não é muito que a gente possa fazer. Eu falei pra vocês, então paciência aí um pouco, pega uma aguinha, passa um álcool gel na mão e vamos lá. Essa segunda parte, que é a parte da parte teórica, eu digo que são as partes mais chatinhas, assim, na verdade, por quê? Porque são questões mais conceituais da arte. Só que é extremamente importante a gente entender por que dessas questões conceituais, justamente pra gente não ficar perdido, certo? Então, essa aula a gente vai tratar basicamente de uma coisa que incomoda muito, que é bem falado, bastante falado em livros e professores e varia, é uma discussão eterna, na verdade, que é sobre conceito e definição, características e funções da arte, enfim. É importante dizer pra vocês, como eu já havia dito pra vocês na aula anterior, que justamente essa metodologia que eu sigo é a mais provável, na verdade, que vai dar, que pretende dar uma visão um pouco mais abrangente sobre o tema dentro da arte e das artes visuais. A cada professor tem a sua metodologia, na verdade, é importante se dizer. O importante é que a gente tente manter o foco e o entendimento, basicamente, da nossa disciplina como uma coisa que seja importante, uma coisa provável, uma coisa alcançável. Muitas vezes eu acho que essa distância fica muito grande, isso me preocupa um pouco. Não que a gente seja obrigado a gostar, eu ia adorar, na verdade, mas, pelo menos, pra você dizer adeus, pelo menos dê todas as chances que a disciplina exige, nem que seja no ensino médio, na verdade, ok? Bom, vamos entender que a gente está dentro da nossa proposta, justamente a gente está tentando entender como que se dá o ensino da arte, ok? Então, no início, lá na primeira aula, eu disse pra vocês como funcionavam as diretrizes curriculares estaduais, que eu acho, sim, importante você dar uma boa olhada naquilo lá pra saber, basicamente, onde você está no meio desse turbilhão. Geralmente, na parte de ensino médio, a gente fica bastante confuso, principalmente por conta dessa ideia muito abrangente, na verdade, que é a ideia de arte, que eu acho, inclusive, bastante interessante. Então, entender que o Estado, ele vai funcionar, ele vai, vamos dizer assim, te dar uma base, que não necessariamente é, vamos dizer assim, a base mais correta, mas, enfim, é uma possibilidade, vamos dizer assim, daquilo, né, vai balizar aquilo que você, em teoria, teria que ter aprendido, né? Claro que essa responsabilidade também é sua, né, mas que você deveria ter aprendido. Então, se basear nesse tipo, nessa visão, vamos dizer assim, é importante que você tenha um conhecimento sobre aquilo que você aprendeu, certo? Então, a maior parte esquece, infelizmente, ok? Mas, estou aqui eu para lembrar, né, essa parte, toda a parte da arte do ensino médio, como eu disse para vocês, nada mais é do que uma revisão. Então, tanto o governo brasileiro como o governo do Paraná, eles entendem, entenderam através da DNCC e das diretrizes curriculares estaduais, na Base Nacional Curricular Comum, colocaram a arte dentro do campo de linguagem, ok? Líticas à parte, entendemos, na verdade, por que eles colocaram, né? Talvez não concordemos, mas entendemos. E para que a gente tenha, pelo menos, não se perca, né, nesse meio, para não ficar discutindo e acabar se perdendo, né, nessa parte do conhecimento de arte, eu optei para a gente tentar abraçar isso, pelo menos por enquanto, para que a gente tenha, pelo menos, uma continuidade e uma identidade com a própria disciplina, ok? Bom, eu fiz esse mapa mental aqui para vocês, talvez vocês já tenham, já se sintam um pouco mais confortáveis com o mapa mental, se não deveriam, né, procurem na internet, tem vários tipos de matas mentais, inclusive, bem legais, mais legais que o meu, inclusive, mas foi o que deu, então, relaxa, aproveita. Eu fiz esse mapa mental, na verdade, pensando justamente, né, eu sempre trabalho com ele, na verdade, ele vai trabalhar basicamente essas cinco características principais, chamando de características, né, mas tudo aquilo na parte conceitual da arte, que é muito importante, a prática de conceito, justamente, que é importante a gente ter uma ideia, né, então, vai trabalhar com o conceito, com a função, característica, com o texto e definição. Entenda o seguinte, eu não estou falando da arte como o super todo da parada, certo? Eu estou falando dentro do ensino de arte, ok? Então, isso é bastante importante você entender. Então, essa classificação que eu faço, essa ideia do conceito, da própria função e característica, ela vai estar dentro do ensino. Existe diferença? Sim, existe diferença, na verdade. E, apesar de achar que a arte deveria ser uma experiência por completo, na verdade, infelizmente, os seus anos de sala de aula me ensinaram que a gente não tem o bastante, infelizmente, né, e a gente está falando de recursos, até mesmo, às vezes, a maior parte das vezes, na verdade, não seja, não, é a famosa culpa de ninguém, na verdade. Mas, enfim, é uma realidade que a gente vive e a gente tem que aprender a conviver. Então, essa metodologia, apesar de ser bastante importante para a arte, essa vivência, entendeu? A gente tem que entender que dentro do ensino de arte. Então, isso, indiferente se você vai querer ser um artista, um pesquisador, se vai usar a arte como hobby, enfim, é assim, um entendimento maior que a gente vai ter para depois ter um entendimento um pouco mais específico. Enfim, então, esse mapa ambiental, ele vai falar basicamente isso. Ele vai falar do conceito, nesse caso, a gente vai tomar posse como um conceito de arte, né, tentando explicar de uma maneira, claro que é muito mais complexo que isso, mas, por hora, é o que vai bastar para a gente, justamente para entender como que é classificada a arte, certo? Inclusive a própria literatura, né, os livros, enfim, eles vão trabalhar com essa ideia de que a arte é expressão e linguagem, ok? A função da arte, sim, a arte possui uma função, muitas vezes essa função, ela vai estar explícita, outras horas vão estar implícitas, que vão depender basicamente do quê? Da definição de que nós entendemos a arte e, principalmente, do contexto, né, histórico, cultural, geográfico e social. Uma das características principais, ou pelo menos que a gente vai trabalhar, né, com essa ideia de arte é justamente trabalhar com o objeto artístico. Então, aqui, principalmente, a gente está mais voltado. O objeto artístico entende-se o produto, não é bem produto, na verdade, mas seria o que nós estamos trabalhando, essa matéria prima, vamos dizer assim, que se trabalha da arte. Então, o objeto artístico, ele pode ser o espetáculo de música, ele pode ser o espetáculo de dança, ou a dança de rua, ou o grafite, ou a escultura, entendeu? Então, ele vai ser justamente essa, vamos dizer assim, personificação, né, essa materialização do movimento da arte que a gente trata com o objeto artístico. Eu vou explicar cada um deles só para a gente entender como que vai ser o nosso encaminhamento meteorológico, beleza? Bom, a parte de conceito, ela é relativamente simples, certo? Eu gosto de trabalhar mais com conceitos um pouco mais complexos, mas eu acredito que daí talvez seja um pouco complicado para a gente fazer isso de uma maneira à distância. Então, a gente vai trabalhar com, basicamente, o conceito de uma maneira mais simplificada, obviamente, certo? Não, porque vocês não merecem o melhor, mas eu digo que daí vai exigir um pouco mais tempo para a gente entrar, a gente não possui esse tempo, na verdade, por conta de como que, como se articula, né, essas aulas, videoaulas, enfim, na distância, enfim, certo? Então, se for analisar a BNCC, né, a Base Nacional Curricular Comum, e as Diretivas Curriculares Estaduais, elas vão trabalhar com a ideia de que a arte, ela é linguagem, é uma das linguagens, ou seja, ela vai entrar também como uma forma de expressão, certo? Poderia ficar a hora falando sobre isso, ok? Apesar de não gostar muito, na verdade, não concordar, na verdade, com algumas ideias, aqui basta a gente entender que ela é uma forma expressiva. Os alunos, basicamente, quando eu montei esse mapa mental, trabalhei com a participação de alunos, ok? Sempre os alunos falam a mesma coisa, a arte é expressão. Então, a gente tem que pensar de uma maneira geral, apesar de a gente estar tratando com as especificidades das artes visuais, é importante você entender de que a gente, nesse início, a gente vai falar de uma forma geral, certo? Então, é engraçado que o conceito e definição são duas nomenclaturas que fui eu que coloquei, na verdade, só para a gente entender. Porque quando se pergunta, né, o que é arte, na verdade, uma das principais coisas e respostas que você tem é o quê? Ou ele vai dar uma definição para a arte, entendeu? Ou ele vai falar a questão de expressão. Dificilmente vão trabalhar mais do que isso. Faça-se a pergunta, né, me liga para alguém e pergunte, né, basicamente, o que é arte. Então, dentro dessa ideia, dessas diretrizes, a arte entra como linguagem, justamente por ela ser uma forma de expressão, certo? Vamos tentar entender de uma maneira geralzona, bem geralzona, na verdade, de que o ser humano, né, ele começou desenvolvendo, na verdade, formas de se comunicar, na verdade, formas de se expressar, certo? Então, porque o início, não acredito que seja, pelo menos até onde eu pesquisei, essa forma, na verdade, que existe, é justamente, né, a gente se aprende a se comunicar, é só se pensar como se é um bebê, né? Você aprende a se comunicar com uma necessidade que você tem, necessidade própria, certo? E não é simplesmente se comunicar das pessoas, mas sim fazer, né, dar o seu desejo, vamos dizer assim, aquilo lá, o bebê, né, ele chama a mãe, chama o pai, basicamente, por conta disso, né, ou tá com fome, ou papá, ou coisa assim. Eu sei, foi um exemplo mentoso, mas enfim, pelo menos pra gente ter uma ideia de como funciona essa questão dessa relação da arte com a linguagem, né? Então, a forma de expressão, ela se dá de várias maneiras, assim, dentro do ser humano. Então, você vai ter o quê? A fala, você vai ter a escrita, vai ter a expressão corporal, certo? Entenda, entendemos, né, como forma de expressão, tudo aquilo que pode ser usado pra expressar. Logo, ele vai ter uma determinada ideia, uma determinada informação, e essa informação, ela vai se cheir de significados. Desta forma, ela entra, né, vamos dizer assim, ela entra, né, vamos dizer assim, como uma forma de linguagem, né? Então, a gente entende, muitos entendem, né, a arte como apenas essa forma de expressão, que eu acho errôneo, na verdade, mas a gente vai ver na parte de função que isso vai depender dentro do contexto, ok? Bom, então, quando a gente trabalha essa questão do conceito, né, basicamente, você vai vendo, quando a gente analisa, por exemplo, provavelmente a gente vai, na nossa próxima aula, a gente já começa a ver, para o primeiro ano, na verdade, essa questão da arte rupestre, né, que se fala bastante, discutível isso, na verdade, mas que se fala da arte rupestre, discutível, por que discutível? Porque a arte rupestre vai trabalhar bem com a questão da linguagem, né, então, diferente, vamos dizer assim, até certo ponto diferente, porque está dentro de um contexto geográfico, dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto social e político diferente, certo? Cultural diferente, que, por exemplo, né, o quadro cubista. Então, o cubista vai entrar muito mais na questão da expressão, e várias, se perguntam bastante, na verdade, pô, por que o cara fez, está torto o desenho, né, ele fez de uma maneira diferente. Bom, a resposta é bastante simples, né, as pessoas, da mesma maneira que você tem a diferença na música, por exemplo, dos ritmos musicais, da própria performance, dos próprios artistas, né, por que existe coisa diferente, por que as pessoas se expressam de uma maneira diferente, porque elas são diferentes, na verdade. Então, talvez seja daí, né, essa minha colocação, vamos dizer, com questão de como linguagem. Mas aqui é só para vocês terem uma ideia, que vai cair um pouco mais na questão da funcionalidade, como já tinha falado anteriormente, ok? Bom, a característica principal da arte é que ela vai ter um objeto artístico, esse objeto artístico, como eu disse para vocês, ele vai ser esse resultado, vamos dizer assim, né, basicamente, o que que, o que você tem de resultado daquela determinada, é, daquela definição de arte, daquela área de arte, vamos dizer assim. Sempre vai ser um objeto artístico, a gente vai chamar como objeto artístico, eu sei que ele vai acabar chamando a atenção mais para essa questão dessa materialidade, mas vamos sempre chamar de objeto artístico, vamos fazer um combinado aqui, porque fica mais simples a gente entender qual é o alvo da nossa leitura, ok? Então, dentro das artes visuais, na verdade, pode dizer assim, um pouco mais abrangente, mas é o que a gente está vendo aqui, você vai, o objeto artístico, ele vai ter duas características, que é a questão estética, que eu sei, certo? Vai abranger muito mais, é o estético, o estudo da estética, ele abrange muito mais do que a gente vai usar aqui, mas, por enquanto, a gente vai se referir, basicamente, a essa ideia desse visual que nós temos, daquilo que é mostrado, daquilo que nós temos o primeiro contato. Então, dentro das artes visuais, é bem simples, só imaginar uma escultura, um quadro, um desenho, é justamente aquilo que a gente vê. Acontece que existe esse conteúdo, né? Eu coloquei como conteúdo, na verdade, mas é interessante você entender aquilo assim, não é um conteúdo, o conteúdo é essa parte dos significados, que muitas vezes não estão à mostra, né? Ou eles vão acabar sendo processados, vamos dizer assim, quando você tem essa leitura estética. Por isso que é importante, né? Então, tudo isso que a gente está vendo, na verdade, é justamente para você tentar ter uma leitura que vá considerar todos os caminhos que podem proporcionar aquela obra de arte, ok? Claro que isso, né, muitos alunos chegam para mim e falam Puts, mas isso não está complicando? Não, estou ao contrário, estou tentando simplificar. Porque esse contato que você tem com a obra de arte, ele deve ser, como eu disse para vocês anteriormente, é muito fácil você simplesmente olhar em algo ou dizer que, ah, não gosto porque não conheço, ou simplesmente não entendi. Então, isso é muito fácil. Nós, quer dizer, vocês, seres humanos, são dotados de uma capacidade muito grande dessa questão de interpretação, de leitura. O que eu digo sempre, né, puxando a sardinha para o meu lado, é você ter que dar essa chance para você conseguir digerir aquilo lá e dar o máximo, né, mostrando a tua percepção e sensibilidade que todos temos, não adianta você dizer que não, porque temos, né, mediante o objeto artístico. Sempre ele vai ter essa questão da aparência, né, a aparência, vamos dizer assim, se fosse música, eu diria, eu sei lá, os músicos vão me matar, talvez, mas eu diria assim, seria, a parte estética seria a melodia e a parte do conteúdo seria a letra. Entende? Enfim, foi um exemplo meio estranho, mas enfim, vamos lá. Então, ah, enfim, já vamos falar, né, dos quadros aqui. Por exemplo, esse quadro, ele vai ter uma característica estética. Você pode identificar várias o quê? Ele seria o quê, basicamente? Qual é o gênero que seria? Seria uma pintura de gênero? Isso aí é uma cena desenhada, provavelmente. Você imagina que tem uma história, mas ele também tem essa parte somente estética. Ele tem profundidade, ele tem perspectiva, tem luz e sombra, tem linha. Entendeu? Onde é esse lugar? O que ele está representando? Esse quadro, já fazemos as referências. Calma, gente. Eu fui com vontade de falar o nome do quadro, na verdade, mas eu não vou falar, porque a gente vai usar ele para outras coisas ainda. Essas referências, na verdade, elas vão entrar tudo nessa parte que nós chamamos de uma maneira bastante simplista, na verdade, de conteúdo. Certo? Ele tem o significado, ele tem uma história atrás dele. Entenderam? Então, como ele tem toda essa informação, ele também vai ter uma determinada função. Entendeu? Então, eu quero que a gente comece até esse tipo de visão, mesmo que seja bem de início, seja demorado, seja difícil, entendeu? Não abandonem isso daí, porque cada um de vocês tem uma carga de vida, então, ou seja, você tem uma série de informações que estão aí dentro da sua cabeça que são necessárias para a gente fazer esse tipo de leitura, entendeu? E não são dispensáveis, né? A gente tem que usar aquilo que a gente tem, o próprio conhecimento da gente é a nosso favor, ok? E, obviamente, tentar aumentar bastante. As definições. Isso aqui é engraçado porque eu criei esse termo, né? Conceito e definição. Eu sei que, às vezes, é confuso, né? Você falar de conceito e definição, parece a mesma coisa, mas eu só dividi isso aqui para a gente ter uma ideia. Porque os alunos, toda vez que eu pedia para eles explicar o que era a arte, eles davam um exemplo daquele gato. Então, definição, a gente vai entender como se fosse um exemplo. Então, você vai ter as áreas distintas ali, certo? As principais. Quando eu digo principais, estou falando dentro do ensino da arte, né? O teatro, a música, a dança e as áreas visuais. Essas quatro linguagens, quatro áreas principais, vamos dizer assim. Mas a arquitetura, o design e as linguagens híbridas na verdade, certo? Então, cada uma delas, dessas áreas, elas vão ter uma especificidade, certo? Então, eu entendo aqui, por exemplo, eu estou falando sobre artes visuais, certo? Se tudo der certo, vocês vão ter música também. Se não tem um professor falando de teatro, outro professor falando de dança, se tudo der certo, ok? Eu coloquei, na verdade, a arquitetura, o design, porque, na verdade, eu acredito que ele seja uma unidade à parte, certo? Porque antes era tratado tudo como artes visuais, na verdade, mas eu acredito que seja dado ao contexto, dada a funcionalidade que ele vai ter, dependendo do contexto, eles vão... eles devem ser tratados como uma maneira à parte, ok? Cada um deles, eles vão ter uma subdivisão. Então, nas áreas visuais, na verdade, você vai ter desenho, você vai ter escultura, você vai ter pintura, você vai ter um monte de coisa, certo? Assim como na dança, na música, no teatro, na arquitetura e no design também, ok? E nas linguagens híbridas também, ok? Bom, não vou me aventurar, apesar de ter muita vontade, mas eu acredito muito na questão do conhecimento. Eu acho que, assim, para ser professor, você precisa ter conhecimento. Óbvio. Parece óbvio. Mas eu acho, assim, eu tenho o meu conhecimento sobre teatro, na verdade, eu acho simplesmente... me apaixonado, na verdade, por todas as áreas dentro das artes, mas a minha formação, basicamente, é carbono e água, fabricando. A minha formação, basicamente, ela é de artes visuais, certo? Minha experiência, estado sobre o mundo aqui, eu me sinto apto a ensinar. Então, teatro, apesar de ser... Eu acho essencial, na verdade, eu acho muito interessante, ainda não tive tempo de estudar teatro, mas um dia terei, é justamente a divisão que existe dentro do teatro. Aqui a gente sempre mostra essa questão do espetáculo, da representação, mas é muito mais complexo. É verdade. E espero que vocês tenham a oportunidade de ter um professor que possa ensinar para vocês todas essas especificidades. Ok? Assim como você vai ter da música, ok? Assim como você vai ter da dança, ok? Assim como você vai ter da arquitetura, arquitetura é bastante complexa, na verdade, porque ela vai tratar essa questão da funcionalidade de uma maneira bastante diferente. É assim como você vai ter do design também. Ok? Muita gente fala, pô, mas por que você não põe o design dentro das artes visuais? Basicamente porque eu acredito que ele seja nessa parte, dado a questão do contexto, né? Do... Do contexto cultural e da funcionalidade, ele exige uma... a parte, mas eu gosto de falar assim mesmo que não seja com toda a complexidade que eu gostaria de uma maneira um pouco mais abrangente. Certo? E das artes visuais aqui? Porque é um exemplo de uma escultura, enfim, de uma pintura e de uma gravura. Vamos falar delas mais tarde aqui. Beleza? linguagens híbridas. É curioso porque tem alguns pesquisadores que põem diluído, né? Entre as... A parte mais interessante que eu achei foi justamente que a linguagem híbrida vai trabalhar com uma ou mais dessas áreas, desculpa, com duas ou mais fusões dessas áreas, vamos dizer assim, formando uma linguagem própria, que é no caso do cinema. Certo? que vai trabalhar toda essa parte da visualidade, mas também vai trabalhar a questão... a questão da interpretação dos personagens, da própria história. Então vai misturar elementos da literatura, vai misturar essa questão toda visual bastante importante, a trilha sonora, enfim. Então eu escolhi, na verdade, como dar exemplo, no caso, o cinema e as histórias em quadrinhos. Certo? A história em quadrinhos é muito interessante e vem crescendo cada vez mais, graças a Deus, um interesse justamente porque ele vai tratar de uma questão de linguagem, vamos dizer assim, de área dentro das artes que vai misturar elementos, tanto das artes visuais, elementos teatrais, eu digo bastante, porque você vai ter uma representação que é muito complexa, muito interessante do ambiente em si com questões da literatura. Uma questão da história, em si do desenrolado, narrativa, enfim. Ok? Vamos adiante. Contexto. Esse contexto é uma das partes mais complexas que existe, então o contexto é uma justificativa para aquilo existir naquele determinado tempo, naquele determinado lugar, para aquele determinado tipo de gente. Basicamente é isso daí. o contexto histórico, ele vai falar sobre a época quando aquilo foi dito. Por quê? Esses elementos, imagine que é um elemento externo, que não depende, você vai ter o artista, ok, eu vou ter o objeto artístico, e esse objeto artístico, ele vai depender basicamente do artista? Sim. Ele vai depender do público? Sim. Ele vai depender de outros fatores? Sim. Pode ser, com certeza, aí a gente vai entrar dentro de uma discussão filosófica? Não, não vamos. A gente vai colocar como um dos fatores que podem ser determinantes. Então, por exemplo, o artista, ele pegou e fez um determinado objeto, ele vai depender desses fatores do contexto onde ele existe. Ele pode depender, não quer dizer que ele vai depender. Quero dizer o quê? Que histórico é quando ele existiu, na sua existência como artista, o fator histórico vai definir o que ele fez? provavelmente. Geográfica, onde ele fez? Então, provavelmente, se o Roberto fosse um artista, ele tivesse nascido no Japão medieval, por exemplo, teria eu essas tatuagens, por exemplo, ou minha arte seria igual à de hoje, por exemplo, ok? Cultural, ele vai depender do meio onde ele está. A diferença que a gente vai ter, por exemplo, do oriental e do ocidental. E o social que eu ponho seria o político, dentro dessas relações, dentro dessa realidade onde ele vive e dessas relações que ele tem com o artista, nesse diálogo eterno que ele vai ter com o público, como que se dá isso? estava vivendo, por exemplo, algum momento importante da história, todo momento é importante, na verdade, mas eu digo assim, se ele for realmente, por exemplo, uma guerra, uma revolução ou algo parecido, base, por exemplo, hoje, dentro dessa realidade, o quão isso vai nos influenciar, o quão isso vai influenciar a nossa arte, por exemplo. Tudo isso a gente tem que prestar atenção quando se está tratando disso. Quando não há esse conhecimento, na verdade, entenda que sempre há. Talvez ele não existe. Você vai dizer, putz, mas a Monalisa, por exemplo, nasceu dentro de um contexto histórico, cultural, biológico, político, geográfico, tudo isso, não é que seja justificável, mas você pode colocar com uma informação que possa dar pistas, na verdade, para você investigar essa obra de arte ou tentar, eu não gosto dessa palavra, mas enfim, entendê-la, vamos dizer assim, interpretá-la, pelo menos vamos usar a palavra ler essa obra de arte de uma maneira que você entenda melhor por que ela foi produzida. Certo? Então, tem coisas que não fazem sentido. Eu acho que essa diferença, eu sei, usar referências eurocêntricas, vamos dizer assim, sobre a influência da Europa, ela já pode ser debatida, eu gosto de fazer essas referências, na verdade, do que nós produzimos, mas para que nós possamos ter uma ideia do contexto em que nós estamos, que é muito mais próximo, talvez, a gente tenha que dar uma olhada sobre as nossas raízes. Nesse caso, sobre a Europa, na verdade, e principalmente a arte indígena, por exemplo, e africana, afro-brasileira, vamos dizer assim, para entender o nosso, de que maneira que a gente vai fazer essa abordagem. Ok? Então, acontece uma coisa que volta e meia a gente vai colocar justamente para ter uma ideia, sim, sempre que foi relevante, adoraria fazer com todas as obras da arte do mundo, mais... Falta tempo. Vamos lá. Então, aqui é um contexto, por exemplo, coloquei três e mais só para a gente ter uma ideia. Então, justamente, de como é que é importante essa questão geográfica, cultural, histórica, os três momentos diferentes, na verdade. É o mesmo tipo de arte, não é o mesmo tipo de arte, por que é bom, por que é ruim. Tem muitas pessoas que defendem bastante essa arte, vamos dizer assim, mais clássica, outros que defendem essa ideia da contemporaneidade, que eu acho muito interessante, eu acho que a gente deveria trabalhar mais, na verdade. Eu vou tentar. Ok? A questão de função, ela é bastante curiosa pelo sentido assim, por que a gente põe a questão de função? Eu acho que uma das coisas que muito do que a gente entende, do que a gente viu sobre a arte, na verdade, ele acaba se perdendo justamente porque a gente não vê o porquê daquilo. Então eu coloquei essa parte dentro do mapa mental, porque eu acho legal o aluno trabalhar, vocês trabalharem com a ideia de que tudo sempre tem uma função. Ah, tinha aluno que chegava para mim e falava professor, mas isso não tem função, não serve para nada. Eu falo, tudo tem uma função. Na verdade, é mosquito que tem uma função. Entenderam? Então, imagina assim, eu coloquei alguns exemplos, na verdade, são todos, não, não são, nossa, a gente já conseguiu fazer lista com mais de 30 funções. Eu coloquei alguns exemplos, na verdade, que é assim, isso e a parte de definição que a gente já viu, se você pensar assim, para que serve? Você consegue responder direto para aquilo. Não estou dizendo assim que é uma ideia um pouco superficial, na verdade, mas é uma ideia que a gente vai tentar focar para a gente não se perder, para não ser tão abrangente. ok? Então, por exemplo, a arte, se a gente for pensar na questão da música, a música tem um milhão e trezentos de tipos de funções diferentes dentro da sociedade, ok? Dentro da nossa própria cultura. Então, ela vai servir desde a parte de entreter, simplesmente por ser divertido, mas de ensinar, expressar, lucrar, porque não, ganha dinheiro com isso, criticar, dialogar, enfim, tem muita coisa que a gente pode fazer. inclusive, eu acho que um dos exercícios que eu vou pedir para vocês é você pegar uma dessas áreas e começar a colocar os diferentes tipos de funções que ela tem. Sim, a arte, essas funções, às vezes, elas mudam. Mudam por quê? Porque a questão da imagem, por exemplo, ela é muito... Calma. Iníte. Ela vai trabalhar de uma maneira diferente dentro da própria sociedade. Certo? Então, ora, você vai ter, por exemplo, uma função mais religiosa, ora, é uma função que vai voltar mais para a questão antropocêntrica. Certo? Então, é muito importante você saber essa função dentro daquele contexto. Então, dizer, por exemplo, que a arte, o quadro, é só para bonito, é só para decorar, seria inocente. Na verdade, ele teve, antes de tudo, essa questão, como ele vai funcionar como linguagem, como forma de expressão do próprio artista. Então, a gente tem que ficar meio ligadão nisso daí. Entendeu? E sempre buscar essa função, não é enfiar por gola baixa, é realmente buscar uma função porque ela vai ter essa função dentro da própria sociedade. Ok? Então, por exemplo, um quadro que ele é feito, que ele é feito. veja, se a gente pegar esse quadro e começar a fazer uma análise lá dentro dos elementos, até, desde não, começando pelos elementos formais até fazer essa parte da parte de função, você vai ter uma série de informações sobre esse quadro. Certo? Então, as figuras que estão representadas, elas são, já disse, com a resposta, já, para variar, mas as imagens representadas aqui, elas são figurativas, são abstratas, é um quadro monocromático, é um quadro policromático, é, o que está sendo representado ali, entendeu? Então, tem linhas, tem volumes, tem planos, tem luz, tem sombra, né, meio óbvio, mas enfim, entenderam? Então, é importante vocês terem essa, essa, essa leitura, um pouco mais como ela. E ele vai ter essa função, certo? Então, ele vai ter essa função, que é uma função política, uma função social, se a gente ver pela história do quadro, né, eu vou falar para vocês depois, calma, calma. Ele vai ter justamente de denúncia, né, essa forte, essa forte colocação, que é importante a gente nunca deixar de, de, de entender a arte como isso, né, a arte, ela funciona muito com isso, né, essa, essa coisa, muitas vezes, é agressiva. Então, entenda que dentro do contexto histórico que ela foi colocada, além do fato histórico, mas na realidade, aquilo tinha uma determinada função, ela funcionou, vamos dizer assim, dentro da, da, da pintura, uma pintura enorme, na verdade, com uma forma muito mais chocante, uma forma muito mais, tocante, vamos dizer assim, do que causa a nós agora, entendeu? E isso é uma coisa, uma questão que eu acho, que vai remeter, essa questão do sensível, as pessoas acham, os avós falam, essa questão do sensível, fica meio estranho, falam, não, eu não acho que fica estranho, na verdade, né, quando se diz insensível, não se diz, né, se diz um tom pejorativo, né, falando, putz, você não tem sensibilidade para aquilo, eu acho meio grave isso daí, na verdade, né, porque, a algum ponto, você tem essa sensibilidade, pode ter certeza disso, confia em que tu fala, certo? Então, é importante você identificar, essa, ou direcionar essa questão da sensibilidade, né, eu acho que seria uma experiência muito proveitosa, na verdade, você como aluno. Gente, isso aqui, independente disso, eu vou falar direto, chato pra caramba, mas eu vou falar sempre, você, querendo ou não, a tua vida sempre vai estar em contato com a arte, certo? Então, mesmo que você esteja lá, ah, não, eu não gosto, gosto de ficar vendo lá os, né, os meus documentários, da vida animal, não tem problema, você com certeza, aquilo lá, se fosse mostrado pra vocês, pra você, é, sem toda aquela produção em volta, com certeza será uma experiência diferente, pode ter certeza absoluta, então você tem a direção, você tem o contato com a arte, vai ter de alguma maneira, eu acho que seria quase obrigação tua, como ser humano, né, buscar, se aprofundar mais, né, nessa questão, nessa questão sensível, né, sem levar tom pejorativo, ou algo parecido, né, é legal ser sensível, na verdade, talvez não seja sensível com as outras pessoas, mas pelo menos com a arte, é interessante que você seja, ok, aqui, por exemplo, a gente vê, essa parte quase decorativa, né, essa cadeira do, não vou falar, tá bom, falei, é, né, que serve em um primeiro exato, você tem até medo de sentar numa cadeira dessa, né, enfim, é uma determinada função, ela vai ter uma determinada função, ok, como uma função religiosa também, conhece esse daí, né, com certeza vocês conhecem, mestre do barroco brasileiro, a função religiosa, por exemplo, que você tem, são essas esculturas, ok, a função religiosa é bastante interessante a gente conversar, na verdade, porque volta e meia dentro da arte, você vai ver bastante disso, na verdade, é, obstante, uma análise mais profunda sobre essa relação, o que eu sou no religioso da arte, a gente vai tentar, na verdade, fazer meio que superficial, justamente porque ela exige uma atenção um pouco maior, ok, e é isso, bom, eu quero que vocês tenham a ideia, na verdade, de que, essa, essa, esse método, na verdade, essa metodologia, que o professor Roberto está usando para vocês, ele serve, na verdade, para tentar, tirar vocês, da escuridão, das trevas, do não conhecimento, ok, podemos mudar isso, podemos mudar isso, acho que até é necessário, eu, na minha vida escolar, na verdade, eu sempre procuro mudar, e adequar, e doer melhor ao meu aluno, certo, claro que isso tem que, um dos fatores determinantes para isso, justamente, o empenho no aluno, ok, porque eu tenho um olhar especial, e mesmo se a câmera não consegue tirar, essa visão que eu tenho, na verdade, quando o aluno está com preguiça, ou quando ele realmente não entendeu, ok, então, o meu compromisso, justamente, com essa questão do conhecimento, existe em outras metodologias, existem outras metodologias, cada professor vai trabalhar com um tipo de metodologia, essa ideia, justamente, da videoaula, é tentar fazer com que não percamos tanto tempo, certo, nenhuma das partes seja prejudicada, tanta parte dos professores, o que me convenceu, na verdade, a trabalhar com isso, justamente, essa ideia, de tentar diminuir, vamos dizer assim, os danos terríveis, na verdade, da nossa sociedade, causados no momento, como esse, e, do lado, tanto dos professores, como dos alunos, no aluno, no sentido de não perderem o conteúdo, não perderem esse acesso ao saber, e dos professores, justamente, para que, putz, questões que são relacionadas, inclusive, à reposição, enfim, tudo são questões, na verdade, que eu diria, delicadas, vamos dizer assim, mas que podem ser resolvidas de uma maneira um pouco mais prática, minha ideia é justamente isso, só existe esse tipo de metodologia? Não, obviamente que não, eu coloquei aqui, porque eu acredito que seja uma coisa interessante para se colocar, então, fazer primeiro uma análise, do como que funciona o teu currículo, de novo, é importante o aluno saber, que existe adequação, adequação, ótimo, adequações, na verdade, dessa questão curricular, que geralmente o professor faz, porque ele vai pegando, gente, não tem como, é muito difícil você trabalhar tudo, na verdade, tem como você trabalhar tudo, mas especificamente o caso de arte, ele é um pouco mais complicado, porque você vai ter diferentes áreas, e eu estaria mentindo, dizendo para vocês, que simplesmente, ah, eu posso dar tudo, claro que eu posso dar tudo, certo? mas é como se fosse uma meia informação, e eu acredito que isso seja parte, na parte do dia a dia do professor, seja bastante frustrante, porque ele não pode dar, a profundidade que ele gostaria de dar em tudo isso, então, a ideia que você tem do currículo, dos elementos formais, de composição, movimentos e períodos, mas a ideia de a gente ter um conceito, que apesar de, vamos dizer assim, levantar muitas dúvidas, eu vejo bastante por meus colegas professores, quanto a questão de levar arte com linguagem, mas tudo bem, vamos tentar isso aqui então, ok? Ter um conceito, ter as definições, ter as funções, ter as características, e principalmente o contexto histórico, geográfico e tudo mais, cultural, político, social, da obra de arte em si, ele dê para a gente uma ideia, entendeu? Vamos dizer assim, ele vai fornecer para a gente uma base, para a gente começar a fazer o nosso aprofundamento dentro do universo da arte, e mais especificamente a questão das artes visuais, e todas as suas particularidades. Claro que, a inocência da minha parte, não é melhor achar que isso vai agradar a todos, nem quero, na verdade, que agrade a todos, porque, bom, uma das características principais da arte, justamente, é incomodar. Então, às vezes, é uma tarefa difícil, você tentar ensinar a olhar para a arte, mas, enfim, não é impossível. Então, eu gostaria de convidá-los, justamente, para vocês opinarem, sobre como a gente poderia transformar essa aula em algo realmente produtivo, aos colegas, justamente, também, para tentarem abraçar, até certo ponto, vamos dizer assim, essa ideia, ok? Não que eu goste do suporte em si, mas eu acredito que seja, pelo menos, uma tentativa, que a gente vai tentar trabalhar de algum jeito, e vocês não perderem. Então, já deixei disponível, na verdade, um quiz, alguns exercícios simples para a gente fazer. Nunca desprezem, obviamente, a questão do professor, porque, apesar de ser interessante, novo e diferente, essa plataforma de videoaula, ela nunca vai substituir a presença do professor, que está lá do seu lado, presente, vamos dizer assim, justamente, por conta da questão da dúvida, geralmente, o direcionamento da aula vai, justamente, naquilo que os alunos vão falando, nas próprias experiências, e isso é bastante importante. Ok? Então, vão atrás desses exercícios, entendeu? Eu vou tentar criar um canal, um pouco mais interativo, no sentido de, pelo menos, saber algumas dúvidas, de vocês que eu possa estar colocando aqui, na próxima aula. Vou tentar modificar algumas coisas, não vou prometer nada, mas, eu tenho um plano, calma. e pesquisem sobre arte, não tem muito, o aluno que eu falo de ensino médio, eu já deve se acostumar bastante com a questão da pesquisa. Você tem o celular, entendeu? O computador, mesmo assim, vá atrás, claro que agora, eu vou caminhar, vai ficar em casa, então vá atrás, digita uma obra de arte, vai atrás, eu posso colocar depois, além das referências dos quadros, que eu vou trabalhar de uma maneira um pouco especial com vocês, trabalhar com sites que vocês possam ir, entendeu? Gente, assim, se você não entende alguma coisa, seu dever é ir atrás de tentar entender, certo? Porque na nossa época, era um pouco mais difícil, nós gostávamos de uma música, a gente pegava a letra da música, pegava o dicionário de inglês, e ia traduzindo pedaço por pedaço. E vocês hoje têm uma facilidade um pouco maior, entendeu? Então, use essa facilidade do teu lado, não é um serviço assim, de não se acomodar com ela, usar realmente ela, né? Você vai ter uma série de referências aí, que você pode ir atrás tranquilamente, e ser muito feliz. Falando nisso, seja feliz, espero que tenham aproveitado bastante da aula, e nos vemos na próxima aula. Até mais. Boa sorte a todos. Boa sorte a todos. Boa sorte a todos. Boa sorte a todos. O que é isso?